Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera é o seguinte, isso aqui é um vídeo bem rápido Só quero mostrar pra vocês, vocês viram no título aí né, vocês devem ter clicado porque vocês viram o título E é o seguinte, acabou realmente de vazar o controle real, final, oficial do PS5 A gente já tinha visto na apresentação da Sony, há um mês atrás, um pouquinho mais de um mês Nós tínhamos visto ali e parou lá, mas não vimos ninguém usando, manipulando, jogando, dessa vez não Tá aí ó Eu tô ansioso, eu gostei, ele parece ser bem grande né, minha mão é grande? Talvez seja mais anatômico do PS4 que já é muito bom Eu achei maneiro esse vídeo, o que você achou? Deixei seu comentário aqui embaixo Se você viu o vídeo até o final, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e redes sociais Eu achei que a vida aqui vai melhorar Eu sei que a vida aqui vai melhorar Até o final, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal